Ah, maravilha. Devo ter morrido e ido ao paraíso. Dá pra fazer o favor de parar com essa porra? Estamos esperando a maior hora. Não estraguem esse momento em especial pra mim. O pau de Justin cresceu e quero aproveitá-lo. Não sabem como é cair de boca num desses? Não sei. Ian, pretendo saber. Mauricinha, ela é o famoso Chris Macklin de Total Drama. Isso mesmo. E pretendo convidar o casal mais famoso do país a participar do meu programa. Jura? Saber que podemos ganhar um milhão me deixa excitada. E vai fazer muito bem para a nossa popularidade. Como posso agradecer o convite? Fazendo o favor de levantar as calças. Não somos obrigados a ver essa merda. Cheguei, querida. Perdi alguma coisa. Fora o fato que nossa filha Trolena se esposa ao ridículo. E além disso, três membros da nossa família vão participar do drama total. E ganhar um milhão. Sim. Aquele programa cheio de baixarias. Como garantem que eles vão ganhar? Saiba que a Trolona é uma verdadeira especialista em baixarias. Sem contar o Trol, que puxou a inteligência do pai dele. E espero que o Trolino tenha a inteligência do pai dele, seja quem for. Lola, você planeja participar do Total Drama? Eu não. Não pretendo perder a minha dignidade. Enquanto vocês vão perder a sua. Bem, o programa terá 24 participantes com 3 grupos de 8. E é óbvio que não farei parte do grupo do idiota do Trol. Ele irá colocar idiotas na equipe dele. Tipo vocês dois. Que fazem tudo o que ele manda. Mesmo que a gente esteja na equipe dele, não faremos o que ele quer. Também queremos ganhar o prêmio. Na boa. Trolina, sua família não vai ter a mínima chance nesse torneio. Afinal, todos eles não passam de idiotas. Está querendo levar uma chinelada, seu moleque. Ah, olá, senhora. Senhora uma porra. Sou uma mulher madura. Qualquer um da nossa família tem capacidade de vencer. Isso inclui o Trol? Bem, quase qualquer um. Também estou disposto a ganhar. E encher o papai e a mamãe de orgulho. A qual pai se refere? O do Trol ou o seu mesmo? Calma já essa boca.